Oi gente, a nossa receitinha do dia, hoje estou vindo com a primeira receita com uma nossa base transparente, eu fiz a mini receita dela, já tem duas receitas aí no canal, com 10 litros e 40 litros, e fiz ela aqui, 4 quilos, usando 250 ml de óleo de fritura, olha isso, 2 quilos e mais 2 quilos, porque cada potinho desses são 500 gramas, então rendeu 4 quilos de base, se a gente fosse levar com 250 ml, terminando a receita, poderia estar dando 7 litros de detergente, né, mas desse formato, com uma base, a gente cada 500 ml aqui, vai render 2 litros, então, automático esse aqui, vão render 16 litros de detergente, para quem está fazendo para vender, vai ser, gente, uma mão na roda, porque vai ganhar um bom dinheiro com a receita, gasta um pouquinho de óleo, 250 ml de óleo que você tem ali, você faz a base e vai fazendo seus detergentes aí, para vender, né, então entra um ingrediente só, você já pode colocar nos potinhos de 500 ml, sabendo que 500 aqui vai render 2 litros, eu vou tirar daqui, vou descer para baixo, para a gente colocar, o que que eu fiz aqui? Estou aqui com a nossa jarrinha, e aqui na vaselinha tem 1 litro e meio de água, que já está quase fervendo, eu vou colocar nossa base, gente, vou mostrar de pertinho aqui para vocês, Vânia, mostra o jeito que ela está, ó, olha isso, está aqui, gente, quase querendo ponto de corte, olha que bonito, ela ficou muito potente, muito, muito, vamos dar uma boa mexida, olha isso aqui, sinta o drama, o problema, como a gente, o problema bom, né, gente? Vamos colocar aqui na jarrinha, deixa eu pegar aqui direitinho com vocês, deixar a bichinha cair, ó, olha isso aqui, ó o mel que está caindo, pega tudo que não está bonito para ninguém, a gente vai passar uma água nesse pote, olha isso, podendo fazer tudo, limpa alumínio, essa base pode entrar em outras receitas, a gente vai vir com ela junto com o homo do mercado, né, para ajudar, olha isso aqui, no fundinho aqui, vamos passar uma aguinha, para a gente pegar aqui primeiro, porque não está bonito para ninguém, vamos pegar aqui esses primeiros 500 ml aqui, dar uma boa mexida nela, e vamos colocar aqui, gente, ó, pegou o que está na potinha aqui, é bom colocar de morna para quente, que dá uma dissolvição boa, e quando esfriar vai ficar perfeito, olha isso aqui, mexer bem, vai ficar na grossura do detergente, né, olha isso, então está bem quente, né, aí fica a critério, Vani, se eu quiser colocar aí uma colher de sorri de bicarbonato para limpar mais, eu posso? Pode, eu quero colocar, eu quero fazer ele em gel, com a barrilha leve, na hora que esfriar faz também, bórax, a partir de vocês, gente, dessa base dá inúmeros, inúmeros produtos aqui, agora é a gente deixar esfriar, né, pegar aqui as beirinhas aqui do pote que ainda tem, gente, do céu, um carro de som, só um minuto, voltei, gente, já passou, já deu uma rapadinha aqui no pote, que é só lavar, né, dá para a gente aproveitar com passas, que a gente pode fazer também inúmeras receitas com essa base, agora é deixar esfriar, né, um ingrediente só, e aí se a gente quiser colocar curante, pode, vamos deixar esfriar, aí eu vejo, se a gente vai pôr curante, eu deixo dessa forma mesmo, tá bom? E gente, voltei aqui com vocês, com o nosso detergente, após 24 horas, olha isso aqui, vou estar colocando a jarrinha para mostrar para vocês, a espessura, né, que ele pegou, olha isso, colocar de pertinho, que a nossa base ficou um sonho, gente, olha isso aqui, olha isso aqui, vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês fazerem ela, olha aqui, mel, vou pegar a nossa garrafinha aqui, super seca, esterilizada, gente, se não tiver, não coloquem, pode fazer tudo certinho aqui, depois o produtinho vem atalhar, porque a garrafa não estava esterilizada, olha isso aqui, ó, super recomendo vocês fazerem essa base aqui, para depois fazerem os produtinhos, colocar aqui com vocês, com cuidado, olha isso, então rende muito, né, com 250 ml de óleo, vamos fazer aqui muitos produtinhos, né, limpa alumínio, detergente, sabão líquido, e o que mais vocês quiserem, olha isso, virando, ó, já foi, olha aqui, vou colocar o restantezinho aqui, olha isso, uma petezinha de 2 litros, viu, gente, olha aí, certinho, a gente pode fazer, passar uma agulha, né, para fazer o testezinho da espuma, vou dar uma levantada, olha isso aí, segurar para não tremer, olha que bonito, sobraram aqui, né, vai cada uma dessas de 500 gramas, vão dar mais 2 litros, né, gente, olha o tanto aqui, olha isso, ela está aqui já no ponto, gente, ó, está parecendo uma pasta, mas não, é a nossa base, e aí cada um que eu for usando ali, eu vou fazer mais produtinhos para a gente, com elas, né, para vocês, olha isso, olha, será que vai espumar, vou passar uma agulha aqui na jarrinha, olha isso, aqui na jarrinha com o nosso punilzinho, olha isso, vendo? Gente, um barulho, só um minutinho, gente, passou barulho, olha isso aqui, ó, só o restinho que ficou na jarrinha, olha isso, Olha isso, super recomendo, vou estar deixando também, gente, todos os links das minis receitas aí para vocês, tem vários aí no canal para vocês fazerem, né, ótimo rendimento, olha isso aqui, deixando aqui nossas bases, o perfeito, perfeito esse detergente, né, apenas um ingrediente, só a nossa base transparente aqui, então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá um joinha, gente, entre no nosso canalzinho, se inscrevam, no momento que vocês se inscreveram, o canal vai crescer mais, vai abrangir mais gente, né, todos que estão aqui nesse canalzinho estão fazendo receitinhas para vender, né, no momento que está crescendo, que é sinal que as coisas estão melhorando para muita gente, não é mesmo? Queria que vocês entrassem no canalzinho da minha netinha, o Munda do Dia Ventura, um canalzinho infantil, gente, e outro canalzinho infantil também, Júlia Carvalho, vou estar deixando o link do canalzinho das duas na descrição desse vídeo, da minha amiga, canal Rose Leite e canal Rainha Penélope, vou estar deixando também na descrição, conheça as receitinhas delas, tem receitas maravilhosas, siga o canal, gente, no Facebook, Vânia Ventura Leandro, no Instagram, Vânia Dicas Caseiras, e está o contato também comercial do canal, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando por lá também, eu estou vendo com muitas enquetes também na comunidade, nos próximos dias eu vou estar gravando todas aquelas receitas que me pediram com aquelas ervas perfumadas, tá bom? Podem estar entrando na comunidade também, está deixando o seu comentário, que achou da receitinha, o que sugere para os próximos vídeos, a gente está sempre agora com enquetes lá na comunidade, quero que vocês entrem lá, tá bom? Então se inscrevam no canal, gente, é muito importante para esse canalzinho crescer muito aí, e deixe o joinha que é muito importante, vou terminar o videozinho ali aqui, com a nossa base transparente aqui bem na tela, gente, que ficou um sonho, fiquem com Deus! Tchau! 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 Tchau!